Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos os parágrafos 1775 e 1776 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina Após essas palavras, o meu coração se esforçava para lhe expressar o que ele era para mim, mas não podia encontrar palavras e comecei a chorar na minha incapacidade. E Jesus disse, sou para ti a própria misericórdia, por isso peço-te, oferece-me a tua miséria e a tua incapacidade e com isso alegrarás o meu coração. Hoje transpassou minha alma uma chama tão viva de amor a Deus, que se isso durasse por mais tempo, eu me queimaria naquele fogo, livrando-me dos laços presentes. Parecia-me que mais um momento eu já mergulharia no oceano do amor. Não sei descrever esses golpes de amor que atravessaram a minha alma. Rezemos Em vós, Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.